E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas Alpes fade, mais cinco facas fade para sete vencedores diferentes. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SORTE neste mês de maio. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Para participar, basta preencher o formulário que o link está aí na descrição. Meus queridos, chegamos agora. Chegamos um pouco atrasados hoje aqui na final. Já está rolando o primeiro mapa. 13x6 Vitality. O óbvio vai ser 2x0 seco Vitality. 3x6. O próximo mapa é Nucky. Vitality tem 100% de aproveitamento na Nucky. Enquanto a Gamer Legion tem 50%. Hoje eu vim representando Immortals douradinha naquele jeitão. E é isso, guys. Último dia de major. Grande final. Tenho certeza que Vitality vai ganhar 2x0. Tenho certeza absoluta. Deixa aquele like aí no vídeo. Inscreve no canal. Bora pro vídeozão. Vamos abrir caixa hoje. Fazer aprimoramento do csgo.net. Gravar a final. Gravar alguns momentos bons. Gravar a Vitality levantando o caneco e a torcida maluca. É isso. Valeu. Vamos pra cima. Opa, peraí. Que é GGOT. Rush sabão na zela. Já cai o Spins. Meu amigo. Mas deu bom. 2x2. É desse jeito. É desse jeito. A tática funcionou. 2x2. Boa plantática. Boa plantática não, né? Boa plantada. Agora é no sítio adicional, velho. Apex 21 barra 10. Ele é o que menos morreu nesse servidor, rapaziada. Olha aí. 22 barra 10. Um pra mim é um MPP do mapa. Apex, velho. E aqui está o troféu da Blast. Comenta aí o que vocês acharam desse troféu. God. Podia ser melhor. Não parece um troféu de major. O que vocês acham? Comenta aí. Ó, guys. Festa linda aqui, ó. A arena toda com o bração pro alto. Só que alguém manda eles abaixarem esse braço logo. CCzão da porra. Comprei aqui, ó. Um sanduichinho de presunto e queijo. Deu 10 euros. Um Red Bull e um sanduichinho. Red Bull tá aqui, ó. 10 euros. 50 real. É, converte. Converte que fica caro mesmo. Aqui já acabou. Aqui já acabou. Acabou. GG Vitalik. Eita. Olha o Apex. Que rachinho, velho. Eita. Ziquei pra caralho. Tá rolando o jogo. 1 a 3. E vamos lá. Aqui, ó. Eu quero saber disso daqui, velho. Pra cima. Pra cima. Toma. Bora. Fé. Ai, mais uma. Mais uma. Bora. Fé. 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 Vaquinha. Ai. Ok. 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 Nice game, benzinho. Bora mais. Bora mais. Bora mais. Mano, já vou abrir essa daqui, ó. Terceira caixa de arma do CS. Pega a visão. Tome. 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 Vamos. Fé. Não. Agora vai dar bom. Agora vai dar bom. Tô sentindo. Jô, estou sentindo. Tome, mano. Esqueça tudo. Minimal Air 0.08, clã. Vai aqui. Vai aqui andando aqui à toa. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Vai aqui. Ah, NT, NT. Eu acho que essa caixa é Luba, né? Eu acho que essa caixa é Luba, né? Eu tô pedindo a ideia errada. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ravik. Qual caixa e qual chave? Meu irmão. É major, é final. É caixa 4, chave 2. Vai dar. Bora. Caixa 4, chave 2. Então, chave 2, caixa 4. E vergonha culpa é do Gaben. Do Gaben, do Gaben. Luvinha, 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 luvinha. Ai, NT. E essa é a Luvinha, velho? e puta que parola 12 a 11 clã segundo mapa 12 a 11 e a Vitaille ganhar acabou 2-0 se a Gamer Legion ganhar vamos para o terceiro mapa agora para não quebrar os dois times a Gamer Legion achou o round pode ter sido o round do mapa aqui rasgado rápido velho já vão descer velho Zayu um velho que eu atiro Apex que isso Apex que isso Apex ele foi Zayu foi para trás o Apex virou e falou foda-se eu vou nossa nossa do Bri que importante cara nossa o Spinks vai salvar o round Spinks calma E a Vitaille te empatou o clã 13 a 13 vamos ver round decisivo 15 a 13 Zayu é só comemorar agora esse daí Yogi velho Siu Siu o cara canta é só ele Isaac aqui o Pek já tá chorando o Pek tá quase chorando já aqui acabou rapaziada é a última kill vai ser dele Zayu Vitality o último troféu de CS major do CS GO está esperando por vocês então vai lá e pode pegar aí o troféu momento momento esperado momento esperado toca aí toca aqui toca aí toca aqui toca aí toca aqui o Oh Whoa Chao oh tá chegou levantando né e Muito foda né clã, muito foda, absurdo, vamos embora agora, vamos embora. Bom guys, é assim que termina os conteúdos do Major aqui no canal, espero que vocês tenham gostado demais. Agora a gente tem algumas caixas ainda para terminar de abrir no vídeo de hoje, e também vamos fazer um profitezinho no CSGO.net. Bom mano, a única coisa que eu posso falar para vocês é me esperem no Major da Dinamarca 2024, primeiro Major de CS2, estarei lá com certeza, e mano, eu meio que adequei o conteúdo do Major ao meu conteúdo, meu conteúdo que é skin de CS, então eu fiz, eu uni o útil ao agradável, todo mundo gosta do Major, todo mundo gosta de competições, mas o meu público é de skin. Então o que eu fiz? Eu fiz abrir caixa no Major, e mano, depois que eu abri, apareci no telão abrindo caixa, eu percebi que todo mundo queria também abrir caixa no telão. Então tipo, pô, estou feliz demais velho, minha missão foi feita com sucesso. Acabei de estacionar o carro ali, estamos indo no sentido do Museu do Louvre, tem a pirâmide do Louvre que eu quero abrir umas caixinhas lá na frente. Ó, aqui tem meio que um gramado que a galera foi sentado, trocando ideia. Mas vamos lá, vamos lá fazer um conteudinho. E o legal daqui velho, é que tipo, tu tá num lugar mó longe da torre, mas o visual da torre está presente em todos os lugares. Clã, a minha ideia era sentar nesse café aqui ó, e gravar de frente para a pirâmide do Louvre. Só que eu cheguei ali para pegar uma mesa, e por eu estar de calça de moletom, eles não permitem, só pode traje fino. Tá bom, tá bom, não faço questão nenhuma. Então eu vou sentar aqui, e abrir a caixa do mesmo jeito, de frente para a pirâmide. Só que era na mesa, agora vamos fazer aqui mesmo, no de grátis. Bora, clã. Pirâmide do Louvre aqui, é o Museu do Louvre aqui, mas é que o Museu do Louvre, a parte de fora é essa pirâmide. Então esse lugar é Pirâmide do Louvre, e quando você entra no museu, aí sim vira o Museu do Louvre. Vamos lá, vamos terminar de abrir as caixinhas aqui, vai. Para cima. Toma ali. Uma vista del Louvre. Vamos. Porra, podia vir uma luvinha, né? Aí eu vou ali e pergunto para os caras, pô, agora eu posso entrar no restaurante de vocês, já que eu tenho uma skin top, tá ligado? Sim, pô, estou de moletom, mas eu tenho Dragon Lore que vale um rim, não pode entrar não. Tá ligado? Tá ligado? Bora. Obrigada. Mais uma. Ai, também não deu bom não. Eu vou abrir todas essas aqui. E agora, por último, mas não menos importante, a última caixa. Imagina se vem a luva ou a faca, eu não sei qual, eu não lembro. Acho que essa daqui é a luva. Não tenho certeza. Imagina se vem na última, mas não veio o clã. Então, hoje no Major, a gente ganhou essa M4 aqui, velho. Foi muito good, mano. Foi muito good, ó. Paramos aqui só para abastecer o carro, mostrar para vocês aqui também como funciona o carregamento do Tesla, que é mais um bagulinho diferente. E eu vou tentar aprofitar no CS GONET agora para a gente finalizar o vídeo de hoje, que ficou muito bom. Se você tá gostando, já deixa aquele like, se inscreve no canal aí, para dar aquela moral e comenta. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como funciona o carregamento do Tesla. Ó, tá carregando, faltam 25 minutos, a gente tá em um carregador que é turbo. A gente tava lá, a gente deixou carregando na arena, do lado de fora da arena, na rua mesmo, tava dando uma carga que ia demorar 12 horas para encher. Então, tem carregadores que são muito demorados e tem carregadores turbos. Esse daqui é turbo, é um pouco mais caro, mas pelo menos fica na moral rapidinho. Ó, vou mostrar para vocês aqui como funciona. É uma máquina, é um cabo nesse estilo aqui ó, é um cabo assim, na moral, que você liga aqui no carro. O carro tá bem sujo, eu tentei lavar ele, mas tava fechado, vou lavar já. E aí, aqui ó, ele meio que faz um pré-pagamento de 30 euros, que depois é estornado, que já carregou 68%, fazem 16 minutos que a gente tá parado, e aí depois que terminar, eles devolvem o dinheiro dos 30 euros e cobra o valor real, que ficou a carga. Mano, sendo bem sincero, pelo cálculo que eu tava fazendo, fica mais ou menos o preço de encher o tanque de gasolina, velho. Não é tanta diferença, a gente acha, pô, é muito mais barato. Pelo menos aqui, pelo que eu tava vendo, quase a mesma coisa. Agora é a hora de tentar fazer aquele profitezinho aqui no CSGO.net. Lembrando, se você for depositar no CSGO.net, utilize o cupom SORTE. O cupom SORTE te dá 40% de bônus no seu depósito e você participa do sorteio mensal e sorteios relâmpagos todos os dias. Sorteio mensal de uma alp fade mais cinco... De uma não! Duas alps fade mais cinco facas fade no valor de 55 mil reais. E mano, é muito simples. Basta depositar aqui no CSGO.net usando o cupom SORTE e participar do sorteio. Os sorteios relâmpagos acontecem na Twitch. Você todo dia tem o link lá disponível no chat. E o sorteio mensal, o link tá aí na descrição, fechou? Mano, eu quero justamente pegar uma skin pra fazer sorteio relâmpago. Uma skin de mais ou menos 300 dólares. Todos os dias é nesse pique, velho. Todos os dias sorteio de mais ou menos 300, às vezes mais, às vezes 250. Mas nunca foge muito desse valor. Vamos lá, Clã. Eu vou fazer a estratégia do papapunteio, ó. Pá, meio por cento. Essa luva aqui, eu quero essa luva roxinha pra sortear pra vocês. Pá, pum, pá, de novo. Pá, pá. Deu ruim. Pum. Ai... Meu Deus! Já vamos pegar ela pra vocês, guys. Já vamos pegar ela pra vocês. Tá lá. Meio por cento. Meio por cento. Olha aqui, manos. Olha aqui, manos. 2 dólares virou 300. CSGO.net com o Ponsort. Aqui tá a primeira tentativa. Segunda tentativa. E a tentativa vencedora. Já chegou aqui a luvinha. Vamos aqui, ó. Confirmar a oferta. Aceitar a troca. Já tá aqui. Aceitei. Ver no inventário, ó. É de vocês pra sorteio relâmpago. Ver no inventário. Quanto que ela vale? 1.500 reais. A gente ganhou simplesmente 1.500 reais com 2 dólares. Tá bom? Foram três tentativas de 2 dólares. 6 dólares virou 1.500 reais. Isso se chama CSGO.net. Coupon sorte. 40% de bônus no seu depósito. Então, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Utilize o cupon sorte no CSGO.net. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Fui. Tamo junto, mens. Tô indo pro Cassininho agora. Depois me perguntem na live como foi no Cassininho aqui em Paris. Último dia meu. Estou indo pro Brasil. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.